Ele é o Senhor que restaura a comunhão É o que tem misericórdia da perdão E apanha os seus sabinhos incertos Ele é quem faz no teu deserto Malancia, faz brotar da terra seca Fruto igual ao que é regado pelas águas das chuvas Ao cheiro das águas Se faz tudo novo, as cinzas de novo Ressuscitam-se sonhos ao cheiro das águas O que foi contado, o chão foi deixado Ele levantará onde o rio passar Trazendo vida onde o rio passar Vai levar papas antigas E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Onde o rio passar Vai curar dores secretas Onde o rio passar Vai saciar uma deserta E tudo viverá E tudo viverá Ao cheiro das águas Ele é quem faz Ele é quem faz Teu deserto Manancia 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 Faz brotar da terra seca Fruto igual ao que é regado pelas águas das chuvas Ao cheiro das águas das chuvas Se faz tudo novo Das cinzas de novo Ressuscitam-se sonhos Ao cheiro das águas O que foi contado, o chão foi deixado Ele levantará Onde o rio passar Onde o rio passar Trazendo vida Onde o rio passar Vai levar papas antigas E tudo viverá Ao cheiro das águas Onde o rio passar Vai curar Vai curar Dores secretas Onde o rio passar Vai saciar uma deserta E tudo viverá Vai virá Onde o rio passar Onde o rio passar Onde o rio passar O rio passar Ao cheiro das águas